A RFM leva aos seus ouvintes informação privilegiada e hoje temos o exclusivo que os portugueses tanto queriam. Falo para mim pelo menos. Para quem não sabe, a nossa Mariana Alvindo, o café da manhã, está em mudanças e connosco em estúdio para nos falarem desse processo estão os senhores que estão a fazer essa mesma mudança. É verdade, da empresa de mudanças, Vinson e Vanson, eles são Vinson e Vanson. Bom dia, Vinson e Vanson. Então como tem sido fazer este trabalho, senhores Vinson e Vanson? Você quer falar primeiro, Vinson? Eu vou falar primeiro, Vanson. Então fala primeiro, Vinson. Eu vou falar, Vanson. Olha, tem sido um horror, velho. Tem sido um horror, está sendo difícil demais. É um pesadelo, velho, um pesadelo. Pô, fala sério, Vinson, toda a gente tem razão. Lembra quando a gente chegou para pegar as primeiras caixas e a Dona Mariana deu uma chibatada na gente? Então não lembro, Vanson. Deu 30 chibatadas, só porque a gente pisou um dos livros dela. Mas espera aí, era do Stephen King, é uma obra-prima, perceba aí? É assim, trabalhar com a Mariana, eu sei o que vocês estão a passar. Eu trabalho com ela há 10 anos já. Mas em termos logísticos, como é que tem sido? Ai, meu Deus do céu, um horror, nossa senhora. Sabe de quem é que a gente tem pena? É do seu Tiago. O seu Tiago, o marido dela é muito gente fina. Ai, e os garotos? Os garotos, nossa, os garotos são gente fina demais. E o cachorro? Muita gente fina também, mas tem sido um horror. Mas ouvindo o Zanivan, você é um horror por quê? É um horror por quê? A gente já falou. Que quando isso terminar... A gente não quer mais ouvir falar de livro, não. Eu nunca mais vou ler um livro na minha vida. Eu tenho um pesadelo com livro, já. Dona Mariana, tem muito livro, muito livro. Muito livro, velho. Eu presumo que tenha sido muito cansativo. Cansativo, por favor, velho. Dona Mariana nem sequer tem sofá. Eles sentam nos livros. Tem uma chaise longue toda feita só com livro. O quê? Tem um sofá feito de livros em frente à televisão? Não, Dona Mariana não tem televisão, não. Não tem televisão? Não, ela tem um livro gigante na frente do sofá. Depois o marido dela lê em vozão. É a televisão dele. Espera, e o resto da mobília, como é que foi? O resto da mobília é tudo livro, velho. Até a estante de livro é feita de livro. É, e teve um momento que eu precisei ir no banheiro, que eu estava pronto. Estava precisando dar uma aliviada e cheguei no banheiro e a retrata era feita de livro. Tudo molhado, um horror, velho. É que nojo. Deixa eu falar, nunca se sabe quando se pode precisar de um clássico intemporal. Assim, há sempre um à mão. E repararam-lhe em algum livro em particular que fosse interessante? Ah, isso foi o mais estranho, porque como a gente frisou já, Dona Mariana tem muito livro. Muito livro. Muito livro, velho. Bota livro nisso, cara. Bota livro nisso, velho. Tem 14.941 livros. Muito livro. A gente não reparou em nenhum livro em particular, no entanto, porque era tudo igual. Como assim, tudo igual? Ela tinha 14 livros, mas todos o mesmo exemplar. Estou tramada, da própria Mariana Ouvim. Vai entender isso, velho. É, vai entender isso. Vai entender isso, velho. Informação. Privilegiada. Nunca está amanhã. Olha, Mariana, boa sorte nas mudanças com este Vincent Ivance. Se calhar depois contrato-vos para o ano, está bem? Ah, quem faz pressa? Olha, Pedro, eu não recomendo. Pois calhar. Atenção que o meu Vincent era... Do Nordeste. Do Dianne Brasileiro. Ah, era uma mistura. Era uma mistura. Está tudo bem. Vão ler, vão ler. Eu fiz isto sobretudo porque eu queria ver a interpretação de Salvador. Foi ótimo. Foi magnífico. Eu chorei. Isto vai acontecer mais vezes. Eu fiz uma dúvida aqui e tive que ficar para ficar, velho. Vincent Ivance, por favor, vai voltar. Amanhã somos dois quilos. Grandes Músicas Tchau, tchau.